Aqui, olha, eu tenho 500 gramas de trigo para quibe, aí eu vou colocar aqui dentro dessa vazia e a gente vai agora adicionar aqui, gente, um litro de água bem quente. Vou aproveitar e já vou colocar o sal, tenho uma colher de sopa de sal, aí vamos misturar aqui, olha, que é para pegar bem o sal logo aqui no nosso trigo. Se você quiser usar caldo que nó de carne, você pode dissolver já na água quente dois cubinhos de caldo que nó e já colocar aqui, tá bom? Então vamos deixar agora aqui, gente, eu vou tampar aqui com um pano e vou deixar aí dar uma boa hidratada, tá? Mais ou menos uns 20 minutos hidratando essa massa aqui. E olha só como que já tá aí e rende, gente, muito, ó, se você quiser fazer uma quantidade menor, você coloca só meio pacote, gente, porque olha só o quanto que rende. Então já absorveu, né, toda aquela água que a gente colocou, um litro de água e aí a massa fica assim, ó, bem hidratada e eu acho que eu vou ter que transferir, gente, isso aqui para uma vasilha maior porque a gente vai colocar a carne moída aqui. Então agora eu vou temperar, então aqui eu já coloquei uma colher de sal. Agora, gente, olha, eu tenho aqui 500 gramas, né, de carne moída. Eu não lavei essa carne porque para ela não acumular muita água, eu vou só espremer aqui uma banda de limão. Agora a gente vai colocar aqui dentro a carne e eu acho que até pouca carne, né, gente, é meio quilo porque a massa, né, o trigo, ele rende muito. Então para essa quantidade aqui eu até sugiro colocar um quilo de carne moída, gente. Então, olha, aqui eu tenho uma cebola ralada, dois dentes de alho ralado, eu tenho aqui cheiro verde e folhinhas de hortelã. Aqui eu vou estar adicionando, olha, um sachezinho e meio de sazon, eu já tinha um aberto. Isso aqui vai dar um, realçar, né, o sabor, mas é opcional. Se você quiser, você pode colocar, como eu falei, o caldo quinoa. E aqui vamos pôr também pimenta do reino. Esses aqui são os temperinhos, agora a gente vai misturar tudo aqui muito bem. E eu estava esquecendo também que aqui leva um ovo, gente. Vou colocar um ovo aqui. Gosto de tirar essa película aqui, gente, do ovo. E bom, gente, que rende tanto que aqui a gente pode fazer para o café, para a merenda, né? Pode colocar na geladeira. E aí a gente vai fritando quando quiser comer uma merendinha. À tarde ou no café da manhã. Ou à noite, né, gente? Para substituir aí o jantar. Comer como aperitivo é ótimo, gente. Então, rende muito. Agora aqui, gente, é só misturar tudo muito bem misturadinho. Aí, se você quiser saber se está bom de sal, você prova um pouquinho assim, ó. Eu estou sentindo que o meu está faltando sal. Então, vou colocar aqui mais um pouco de sal. Então, gente, aqui eu já amassei muito bem. Já provei o sal. Está bom de sal. Está bem saborosa essa massa aqui, gente. Agora a gente vai modelar. Você pode pegar aí uma porção, ó. O tamanho que você quiser fazer. Aí, olha aqui, é só ir fazendo isso aqui, gente, ó. Se você quiser, pode até colocar pedacinho de queijo por dentro. Ó. Fica uma massa bem legal de modelar. Então, eu vou fazer isso aqui, gente, com todos. Aí, daqui a pouquinho, eu volto para a gente fritar e mostrar como que ficam, gente. Olha aqui, gente, já terminei de modelar todos. Agora, gente, olha, a gente vai levar para fritar. Esses aqui, gente, que eu coloquei nessa posição aqui, eu fiz com queijo. Tinha um pedaço de queijo na geladeira, eu coloquei um queijinho nesse aqui, ó. Então, agora eu vou levar para fritar. O óleo já está quente. Agora, vamos começar a fritar. O óleo já está quente, óleo já está quente. Gente, ficaram prontos. A gente já até merendou. Olha aqui, já tomamos uma fanta aqui. Então, esses aqui foram os que sobraram. E aí, eu vou finalizar meu vídeo, senão a gente vai comer tudo e eu não finalizo o vídeo. Esses daqui são os que não estão fritos. Eu vou guardar, né? Pôr na geladeira. E, gente, ficou uma delícia. Muito bom. E aqui, gente, olha, tem um molhinho que a gente está comendo, né? Você pode comer com o molho da sua preferência aí. Pode ser ketchup, maionese ou sem molho. Fica muito bom. Eu já comi, gente. Estou muito cheia, mas eu comi isso aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o de queijo. Olha aí. Mas, gente, está muito bom. Não faz ideia de quanto está delicioso. Muito bom. Muito bom. Muito bom.